Olá a todos, esse é o projeto final da matéria Algoritmos e Estrutura de Dados 1, ministrada pela professora Lina Malia Garcês Rodrigues. Nosso grupo é composto pelo Adriel Santos de Oliveira, André Marcos Ferreira, Mauro Sérgio Ribeiro de Souza e Alando Santos Dias. Falaremos sobre a fila de prioridade MaxRip com alocação estática. Os efeitos causados pelo novo coronavírus têm sido sentidos de forma muito grande pela população, comparados até mesmo com a gripe espanhola. Iniciativas para frear o contágio têm sido adotadas, com foco especial para pessoas idosas. Esse trabalho trata-se de uma aplicação de fila de prioridade, de forma que mostre a maior prioridade para a menor prioridade. Como o sistema de atendimento é a prioridade, de forma que quanto maior for a idade, maior a prioridade da pessoa ser atendida, para que assim seja atendida mais rapidamente, tendo menos risco de contágio. Entre os indivíduos com idade acima de 60 anos, é comum a presença de doenças pulmonares, renais, diabetes, doenças hepáticas e obesidade. Nem toda fila segue a política de acesso que o primeiro a entrar será o primeiro a sair. Na verdade, em vários cenários observados diariamente, as filas possuem uma política diferente. São filas de prioridade, conforme o projeto de lei 6013-19. Pela proposta, salvo em caso de emergência médica justificada, os mais idosos serão atendidos antes dos menos idosos, na seguinte ordem de prioridade. Por exemplo, mesmo que um adolescente chegue antes de um idoso na fila do banco, é provável que o idoso seja atendido primeiro, pois ele tem, por lei, prioridade no atendimento. No contexto de estrutura de dados, é preciso pensar em como manter a estrutura ordenada, tendo como critério essa prioridade. Em primeiro lugar, os objetos passam a ter uma prioridade, que é representada por um atributo inteiro. No nosso exemplo, quanto maior esse número, maior a prioridade, para que assim, pessoas com idades mais avançadas possam ser atendidas prioritariamente. Para começar, nós fazemos, primeiramente, o arquivo filaprioridaderep.h, que usamos para definir as estruturas utilizadas e os protótipos das funções utilizadas para manipular a pilha. As funções são criar a fila, liberar a fila, ler o arquivo, como devemos fazer um aplicativo estático, usamos o apoio de um arquivo TXT para colocar o nome das pessoas e a idade das mesmas, consultar a fila, inserir na fila, promover o elemento, rebaixar o elemento, remover fila, que vai remover o elemento da fila, e imprimir fila. Como podemos ver, esse é o elemento TXT mencionado anteriormente, que estamos usando como base das pessoas que serão atendidas e suas respectividades. Essas idades servirá para definir a prioridade das pessoas no atendimento. Quanto mais velha for as pessoas, mais prioridade ela tem. Feito isso, faremos o arquivo filadeprioridade.c, que utilizará aquelas funções definidas na filadeprioridade.h. Aqui, primeiramente, definimos o struct da pessoa, com o nome e a idade da pessoa, o struct da fila de prioridade, com a quantidade de elementos, e também um struct da fila de pessoas com os dados das pessoas. Feito isso, declaramos a função cria fila, que servirá para alocar o espaço da fila na memória. Após isso, teremos a função libera fila, que servirá para liberar o espaço da memória alocada para a fila criada anteriormente, e a função ler arquivo, que é utilizada para ler todas as informações presentes no TXT que foi mostrado. Essas informações serão utilizadas dentro da fila de prioridade, definindo a prioridade de cada pessoa na mesma. Criamos também a função consulta fila, que servirá para consultar o nome que está na raiz, ou na prioridade maior, para imprimir na hora do atendimento das pessoas. Ele copia o nome que está na raiz, para o nome que será impresso durante o atendimento. Agora vamos para a função promover elemento. Essa função promover elemento receberá como parâmetro a fila e o filho. Ela declarar o pai e o struct de uma pessoa auxiliar. Para achar o pai, a gente vai pegar o filho menos 1 sobre 2, que será o cálculo para encontrar o filho no petor. e nisso veremos se o filho é maior do que zero e se o filho é maior do que o pai. Se o filho for maior do que o pai, ele subirá na fila de prioridade, senão manterá na mesma estrutura. Agora iremos para a função insere fila, que receberá como parâmetro uma fila, o nome e a variável prioridade, que no caso é a idade da pessoa. Primeiramente, ela vai verificar se a fila está vazia, depois ela vai verificar se a fila está na quantidade máxima. Se não, ela vai inserir na primeira posição livre do vetor, inserindo os dados, primeiro o nome, na próxima posição do vetor, que é esse fila quantidade, e vai inserir a idade nos dados dessa próxima fila do vetor. E chamará a função promover o elemento que fará o balanceamento da fila de acordo com sua prioridade, como foi explicado anteriormente, e por último, aumentará a quantidade de elementos presentes na fila. A próxima função é rebaixar elemento, que receberá uma fila e o pai. Essa função declarará uma struct de pessoa para utilizar como auxiliar, declarará ente filho, achando o filho pelo índice de 2 vezes pai mais 1, verificar se, por um laço, que enquanto o filho for menor que a quantidade de elementos na fila, ele vai fazer os testes. Se o filho for menor do que a quantidade menos 1, ou seja, se tiver dois filhos, ele vai verificar qual filho é maior. Assim, ele vai pegar o maior filho de prioridade, vai verificar se o pai é maior do que o filho, se for ele vai finalizar o processo, porque a árvore já está certa. Se não, ele utilizará o pai, jogará o pai na variável auxiliar, vai colocar o dado do filho na variável do pai, e vai colocar o pai que está na auxiliar no antigo lugar do filho, balanceando novamente a árvore, e rebaixando aquele pai de início. A próxima função é a função remove fila, que verificar se a fila existe e se a fila está vazia. Se ela existir e não estiver vazia, ela vai remover um elemento da quantidade da fila, vai passar o nó para o próximo elemento, ou seja, o filho do nó raiz vai virar um nó, e vai rebaixar até, vai utilizar a função rebaixar elemento até quando encontrar a posição certa. A última função que fizemos no nosso fila prioridade IP.C é a imprimir fila, que receberá como parâmetro a fila, vai verificar se a fila existe, e por meio de um laço, vai imprimir todos os dados da fila de acordo com sua forma de prioridade, percorrendo, sim, a fila inteira. Agora vamos para a função main, que está no main.c, onde incluímos todas as bibliotecas necessárias e o filo de prioridade IP.h. Declaramos o struct de pessoa, e começaremos a função main, onde declaramos primeiro as variáveis em ti, que serão usadas nos nossos laços, a op, que é a opção 1, e a op, que é a opção 2, que serão utilizadas nos menus. Utilizaremos também o char nome, que será utilizado para fazer a impressão do nome da próxima pessoa, uma struct de pessoas e elementos, que vai receber os elementos na ordem do arquivo. Chamamos a função ler arquivo, passando a struct elementos, que vai receber, como eu já disse, essa ordem de pessoas na fila, de acordo com o txt. declaramos a fila fp, e alocamos o espaço da fila fp com o cria-fila. Após isso, por meio de um laço, a gente vai inserir os elementos do txt na fila fp, de acordo com cada prioridade dos mesmos. Feito isso, ainda dentro da função main, iniciaremos o menu, dentro de um laço de repetição do while, imprimirá o menu, onde a primeira opção vai ser consultar por prioridade de pessoas, a opção 2, começar atendimento, a opção 3, mostrar as pessoas da fila, e a opção 4, de sair. Faremos a leitura da opção escolhida pelo usuário, e começaremos por um switch. Caso a opção for 1, ele irá consultar por prioridade das pessoas. Ele entrará num loop, onde consultará todos os dados da fila fp. No case 2, na segunda opção, ele vai começar o atendimento. Nesse atendimento, nós temos um submenu, onde a primeira opção é atender, a segunda é próxima, e a terceira é sair do programa. Caso ele escolher a opção 1, ele vai consultar o primeiro nó da fila, que é a pessoa de maior prioridade, que é a pessoa de maior idade. Caso ele escolher a opção 2, que é o próximo, ele vai remover a primeira pessoa, a pessoa que foi atendida antes, e irá para a próxima. Aí, quando a pessoa escolher de novo atender, já vai aparecer a próxima. E caso ele escolha a opção 3, ela vai declarar a OP, que é a nossa primeira opção, como 4, e vai sair desse submenu, e também sair, consequentemente, do menu principal. No case 3, do menu principal, ele vai imprimir a fila, de acordo com a atualidade das pessoas, vai imprimir as pessoas que estão na fila durante o dia, e, caso o usuário digite a opção 4, ele vai entrar no while final, do menu principal, e vai sair do programa. Saindo do programa, ele vai liberar a fila, e vai finalizar assim, a nossa aplicação. e vai entrar no modo, e, vai começar o caso. Se inscreva no canal, eu vou deixar o próximo episódio. E, da próxima. E aí, e, eu vou deixar o próximo episódio.